O presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Renato Martins Costa, afirmou que a corte vai se aprofundar na análise dos critérios de seleção das organizações sociais que prestam serviços ao setor público. Então nós temos que ter um cuidado imenso, enorme, na definição e implemento do papel do Estado nesse tipo de definição. As secretarias de saúde das prefeituras, a Secretaria da Educação, de Assistência Social, nós nos transformaremos em verdadeiras agências de controle e regulação. Nós vamos ter que definir critérios de contratação. Os critérios hoje, minhas amigas e meus amigos, eles não são bons, eles são frouxos ainda. Eles podem permitir que uma organização social que foi criada há dez dias atrás vença um chamamento público e assuma um setor da maior importância, porque não há uma peneira mais fina na escolha dessas organizações. Isso permite que pessoas inescrupulosas e, eventualmente, até setores criminosos se apossem de entidades dessa natureza para uma modalidade muito mais sofisticada de crime. Dados do TESESP revelam que só em 2022, Estado e municípios fiscalizados pela Corte repassaram R$ 35 bilhões a entidades do terceiro setor. O conselheiro declarou que tais parcerias são essenciais para a sociedade, mas ressaltou que esses instrumentos devem ser monitorados. A afirmação foi feita durante a sexta etapa do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais em Campinas. Mais da metade dos 62 prefeitos convidados compareceu ao encontro, que reuniu cerca de 400 pessoas, entre vice-prefeitos, presidentes de câmaras, secretários e servidores. Além do terceiro setor, foram discutidos temas como a nova lei de licitações e planejamento. O prefeito de Campinas, Dário Saad, elogiou o caráter pedagógico do ciclo. Mais do que um caráter, talvez, punitivo, um caráter de apontar irregularidades, existe também a boa vontade de orientar, a boa vontade de discutir com os gestores públicos como melhorar as suas contas. Prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, Gustavo Reis, apontou ainda a importância do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, indicador criado pelo TESESP, para medir a eficiência das administrações locais como ferramenta de gestão. Esse mecanismo que nos dá um direcionamento e um norte para onde a gente deve caminhar e que faz essa aferição anualmente. E cada prefeito está tendo o privilégio de receber esse manual individualizado, em que mostra como é que estão sendo gastos os nossos recursos públicos e de que maneira que nossos secretários estão trabalhando nas suas respectivas pastas. Através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, nós temos como aferir coisa que nós não tínhamos no passado. Portanto, doutor Renato, doutor Cidra Liberal, de todos aqueles que tiveram essa feliz ideia de criar esse termômetro, nos facilita muito para que a gente possa cobrar os nossos secretários, os nossos diretores, em cima daquele recurso que está sendo utilizado. O próximo encontro do Ciclo acontece em Bauru, no dia 29 de junho. O calendário completo está disponível no site tce.sp.gov.br barra ciclo.